Daquela picota, do jeito que a bebezinha Ela ficou maluca do jeito que eu sou na maceta Ele jogou pro alto e eu fico de bicicleta Ah meu Deus do céu, mano eu passo um bala Desculpa se eu sou o melhor do jogador do ano Joguei, essa piranha sabe que eu sou rei Essa piranha quer ser minha rainha Eu tenho a base, mano, sem calcinha Te mostrei a vista do meu amor Vai caralho Tá cara desses inglesianos Tá cara desses olimpé